Está decretado. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, declarou recentemente que o clube paulista não deseja mais contar com o atacante Pedro. Porém, o assunto voltou à tona de uma outra maneira, durante a Assembleia Geral Eleitoral da CBF, quando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, comentou sobre a única maneira do centroavante deixar a gávea. O Pedro tem contrato longo com o Flamengo e tem uma multa dentro do contrato. Se pagarem a multa e ele quiser ir, o Flamengo vai ter que deixar ele ir embora. Fora isso, é difícil. O Flamengo fez um esforço muito grande para montar esse plantel, e estamos felizes com ele, declarou Landin em entrevista aos canais Disney, no evento da CBF. No início de março, o Palmeiras sinalizou que estaria disposto a pagar 20 milhões de euros, 110,24 milhões de reais na cotação atual, e ceder mais um jogador por 80% dos direitos de Pedro, proposta recusada prontamente pelo Mengão. Se algum clube estiver interessado em Pedro, de acordo com os apontamentos de Landin, terá que desembolsar 100 milhões de euros, 551,19 milhões de reais, valor da multa recisória, que está fora da realidade de qualquer equipe do Brasil, bem como, de clubes da América do Sul. Legenda Adriana Zanotto